Eu começo falando de uma notícia boa, uma notícia realmente que a população cobrava. Aliás, eu comentava aqui com toda a equipe JR23, se tem vacina, o Estado está mandando as vacinas, recebe do Ministério da Saúde, vacinas vêm para os municípios. Essa vacinação e a população tem toda a razão. Você que está aí acompanhando o programa, nos assiste e cobra mais agilidade, mais rapidez e eficiência na aplicação das vacinas, você tem toda a razão. Porque nós, agora, mais do que nunca, já estamos acompanhando que a vacinação é a única saída para se combater e prevenir o coronavírus, com exemplos, inclusive, de outros países. Então, se tem as doses da vacina, eu comentava com o Celso Kinder, com o Michael Mariano, com o Rafael Moreno, o porquê não fazer horários estendidos à noite, fazer drive-thru durante o sábado, domingo, fazer mutirões de vacinação para que, realmente, a velocidade dessa imunização seja maior, a eficiência seja maior. E Franca vai realizar, nesse sábado, a vacinação em mutirão. Você está vendo aí na tela do JR23, são 15 lugares, inclusive, que têm a vacinação exclusivo para a primeira dose, para as pessoas com 50 anos ou mais. Então, está aí na tela do JR23, vacina AstraZeneca, unidade básica São Sebastião, Guanabara, Paulista, Estação, Nuorto, Aeroporto 1, também UBS do Leporace, Luísa, Paulistano Progresso, Brasilândia, no Jardim Aeroporto 3, o programa Escola da Família do Paineiras, ainda no SESI e a Escola Industrial. O horário de vacinação, das 7h30 da manhã a 1h da tarde. Lembrando, gente, lembrando, atenção, que você tem que fazer o cadastro. Samuel, mas é obrigado fazer o cadastro antes? Não, mas presta atenção, você vai ter que ser cadastrado de qualquer jeito, seja antes ou seja na hora de você tomar a vacina. Então, faça o cadastro antecipado, pois isso agiliza, ganha tempo, evita filas. É o pré-cadastro, que está aí na tela do JR23, você pode fazer pelo vacinaja.osp.gov.br ou até pelo WhatsApp 011-95220-2923. Lembrando que, inclusive, é o WhatsApp, não adianta você ligar. Algumas pessoas falam, Samuel, estou ligando nesse WhatsApp aqui, mas ninguém atende. Não vai atender mesmo, é para troca de mensagens, né? Então, você vai fazer o cadastramento usando aí o seu WhatsApp, tá certo? E é importantíssimo, né? Então, é claro que vamos continuar acompanhando e que mais mutirões como esse, que foi planejado aí em Franca, aconteçam. Mais vacinações, vacinação prolongada, horas alternativas. Por exemplo, depois do expediente de trabalho, eu não vi nenhuma cidade fazendo isso, fazer uma vacinação pós-horário de trabalho, para que a pessoa possa ir lá e tomar a sua dose da vacina, mais horários, mais recursos para que a vacinação seja mais eficaz.